E no último sábado foi eleita a corte do Rali de Erechim 2019. Nós recebemos aqui no estúdio a Musa e as princesas eleitas. Nós vamos conversar então e começar com a Jennifer, que é a Musa 2019, perguntar para ela como é que está se sentindo ser escolhida para este grande evento aqui de Erechim. É um sentimento de orgulho, de felicidade que não cabe em mim. E ansiosa para que comece tudo. Isso aí. E o que você pretende fazer para bem representar? Porque são muitas as concorrentes, muitas pessoas que iriam estar no lugar de vocês. O que você pretende fazer? Como agir nesse grande evento? É mostrar simpatia e o amor que eu sinto pelo Rali. Esse vai ser o meu diferencial. Agora eu quero saber da Kelly também, que é uma das princesas. Como é que está se sentindo? Qual é a emoção de ser uma das representantes aqui do Rali de Erechim, esse grande evento que acontece na nossa região? Eu estou muito feliz e honrada. Acredito que a palavra-chave seja gratidão. Eu agradeço a todo mundo que me ajudou, amigos, familiares, pessoas que eu até mesmo não conheço pessoalmente. Espero que eu possa honrar essa faixa que eu ganhei. E agora eu quero saber da outra princesa também, a Mônica. Qual o sentimento de representar nesse evento tão importante para a Erechim? Quero poder honrar essa faixa o melhor possível, recepcionar todos muito bem. Vamos ressaltar que a arrecadação de alimentos que a Mônica citou foi uma das provas que elas realizaram antes de serem eleitas. Jennifer, explica um pouquinho para a gente como é que foi essa seleção antes, quais as provas que vocês realizaram, como é que vocês chegaram até aqui. Nós tivemos cinco etapas, né? A gente teve a foto mais curtida, que era no Facebook, que a galera no geral era para dar uma curtida, quem mais conseguisse ganhava a pontuação. A foto criativa, que era sobre Rali, era alguma coisa sobre Rali. A arrecadação de alimentos, né? Que eu arrecadei muitos quilos de alimentos, né? Consegui arrecadar mais de 720 quilos só com os meus amigos, né? Que era da torcida amiga. E teve a entrevista e teve o desfile no sábado, que teve um grande público, assim, que fizeram torcida e a gente ficou bem feliz. E agora eu quero que vocês façam um convite para o público de Erechim e toda a região para participar deste evento tão importante. Vamos começar pela Musa, né? Pode se despedir e fazer esse convite tão importante. Convido a todos a participar do Rali, que vai acontecer do dia 30 ao dia 2 de junho, do dia 30 de maio a 2 de junho. E venham assistir e conhecer quem não conhece, que esse Rali vai ser emocionante e contam com a nossa presença lá. As princesas agora? Então, gente, estará acontecendo no dia 30 de maio, dia 2 de junho, o grande evento em nossa cidade. Quem ainda não conhece a capital brasileira do Rali, venha conhecer. Nós, Erechimenses, Musa e Princesa, estaremos recebendo vocês de braços abertos. Esperamos todos vocês lá para prestigiar todo esse evento conosco. Fica então o convite para toda a Erechim e região, o Rali que acontece no final do mês de maio até junho. Fica aí Fica aí Legenda Adriana Zanotto